Paz e bem, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus Pai enche o seu coração de alegria, de fé, de fortaleza e nessa certeza desta primeira, décima segunda novena de São Miguel Arcanjo, colocamos diante da quaresma de São Miguel Arcanjo as nossas intenções. E hoje, quero rezar por todos os catequistas. Começa por você, pela sua família, que os primeiros catequistas é a família. Quero também colocar nesta novena de São Miguel Arcanjo quem como Deus, ninguém como Deus, por todas aquelas pessoas que me pedem oração direta pelas redes sociais. Quero pedir, quero colocar diante da graça e do poder de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, a minha vida, a minha esposa, o meu lar, o meu trabalho, os meus irmãos, toda a minha família. Quero rezar também pela nação brasileira, pelo nosso estado, pelo nosso município, por toda a juventude, pelos doentes, pelos profissionais da Saúde, por você, que agora, que segue no YouTube, que faz parte desta família, nessa missão evangelizadora. Eu quero rezar também por você, meu irmão. Por todos aqueles que seguem também lá no Instagram. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, se você não é inscrito. Se inscreva, dê um like, um joinha, ative o sininho de notificação para todos, para receber todos os vídeos e compartilha no teus grupos, no WhatsApp, manda para os teus contatos familiares, teus amigos, né? Reze, coloque a sua intenção, a tua dor, a tua angústia, a falta de emprego, talvez você precise de um emprego, né? Por aqueles que não têm emprego, por aqueles que, no momento, falta o pão, Talvez sofra com a ansiedade, todos aqueles que se encontram depressivos. Quero rezar também, de modo especial, por toda a área catequese, por todos os catequistas, para que Deus abençoe, para que Deus fortifique, cada um de nós na fé e na esperança da graça de Deus, nesse Deus de amor, nesse Deus misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja em vosso nome. Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, não dá hoje perdoar em sua ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade cilada do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder principal e do fé de Satanás, todo o espírito maligno que anda pelo mundo para prender as almas. Sacra de coração de Jesus tem de pé da de nós. Sacra de coração de Jesus tem de pé da de nós. Sacra de coração de Jesus tem de pé da de nós. Também quero colocar nessa quaresma um irmão missionário pela sua vida, pela sua missão. Também pela sua filha, pela sua esposa. Quero colocar aqui também todo o clero. Quero colocar diante da graça de Deus por todos aqueles que não têm teto que estão desempregados para que Deus conceda a graça e a bênção e a paz a cada um desses irmãos e irmãs que Deus enche o seu coração de fé, de confiança. Quero colocar também cada membro do exército da Imaculada Conceição aqui na minha cidade cada um dos irmãos que estão se preparando para consagrar a sua vida e entregar a sua vida a Jesus Cristo pela irmã da Virgem Maria. Por isso eu peço São Miguel Arcanjo quem como Deus ninguém como Deus que combata que toque que abra as portas como portas do céu e as graças de Deus sejam derramadas em nossas vidas. Convido você a rezar e salva a rainha a ladainha de São Miguel Arcanjo dizendo junto Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvi-nos Jesus Cristo atendei Pai Celeste que sois um Deus que tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois um Deus que tem de piedade de nós Espírito Santo que sois um só Deus que tem de piedade de nós Santista Trindade que sois um só Deus que tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós São Miguel rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus rogai por nós São Miguel perfeito adorador do verbo divino rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória rogai por nós São Miguel poderoso príncipe do exército do exército do Senhor rogai por nós São Miguel São Miguel porta estadão dessa desistilidade rogai por nós São Miguel guardião do paraíso rogai por nós São Miguel guia e consolador do povo e realita rogai por nós São Miguel esplendor da fortaleza da igreja militante rogai por nós São Miguel honra e alegria da igreja triunfante rogai por nós São Miguel luz dos anjos rogai por nós São Miguel luz São Miguel baluaste dos cristãos rogai por nós São Miguel força daquele que combate pelo estalante da cruz rogai por nós São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida rogai por nós São Miguel socorro muito certo rogai por nós São Miguel nosso auxílio de toda a diversidade rogai por nós São Miguel arauto da sentença eterna glória rogai por nós São Miguel consolador das almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel quem o Senhor concubiu de receber as almas que estão no purgatório rogai por nós São Miguel nosso príncipe rogai por nós São Miguel nosso advogado rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais do pecado do mundo entende a piedade de nós. Rogai por nós o gloriosíssimo São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que seja medido a promessa de Cristo. Amém. Rezemos, meu irmão e minha irmã, esta oração colocando-se diante da graça e do poder de Deus, pedindo a santificação, a graça do Pai em nossas vidas, para que possamos, repleto do amor, repleto da graça de Deus, conceda a cada um de nós a libertação, a cura, a restauração das nossas vidas. São Miguel, santificai pela bênção sempre nova, concede pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a ajudar a riqueza do céu e trocar dos bens do tempo pela da eternidade, vós que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, esse momento grandioso de consagração a São Miguel Arcanjo, a nossas vidas, a nossas famílias, e aqui eu quero consagrar todo o clero, quero consagrar todos os religiosos, quero consagrar as famílias, quero consagrar todos os leigos e também cada catequista, quero consagrar todas as crianças da pré e primeira eucaristia, e crisma e pré-crisma, consagro a São Miguel Arcanjo, as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, nossos pensamentos, consagra a nação brasileira, o município, o estado, o país, todos os administradores, quero consagrar a São Miguel Arcanjo e pedir a proteção de São Miguel Arcanjo sobre a sua vida. Você, meu irmão, que segue no YouTube, você, meu irmão, que segue na página Itamar Monteiro, no Facebook, você que segue lá no Instagram, Itamar, quero consagrar essa rede, a qual leva e proporciona levar a palavra de Deus e a evangelização e a oração. Ó príncipe nobilício dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso e defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos, justo, meu deletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer paz no nome de vosso devoto e servo, pois hoje me consagro e dou e ofereço e ponho-me, me próprio, a minha família e tudo o que pertence debaixo da vossa poderosa proteção e pequena oferta de meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vos agradecereis o efeito do meu coração, recordo que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e devem assistir em toda a minha vida, obtenho o perdão de todos os muitos pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, meu querido Salvador Jesus Cristo, minha mãe amatíssima Maria Santíssima, aquela que nos auxilia no auxílio de nossa necessidade para obter a coroa da eterna glória, defende do inimigo da alma, especialmente na hora da morte vinde ao príncipe gloriosíssimo assistir-me na última luta com a vossa alma poderosa, lançai para longe, principado no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo que um dia protestaste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei no combate que não perecemos no supremo juízo. Amém. Meu irmão, minha irmã, convido a você nesse momento com confiança, com fé, com gratidão. E por você que sente problema intestinal, você que tem problema intestinal, sente dores na barriga, para que que a graça de Deus manifeste na sua vida. Por você que tem insônia, pesadero, que Deus te liberte de tudo isso, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine completamente em sua vida. por isso eu convido você a rezar o texto dos santos anjos do Senhor. Pela intercessão de São Miguel do Coro Celeste dos Sarafins, para que o Senhor torne digno de ser uma abrazada e uma perfeita caridade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoá-lo e livrai do fogo do inferno. Leva as almas todas para o céu, socorrei, principalmente, a si mais se acisarem. Mãe de Deus derramar-se sobre a humanidade inteira. As graças eficazes vossas chamam de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia não dá hoje perdoar-nos a ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, a livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoar, livrar do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu, socorrer, principalmente mais de César, Mãe de Deus, derramar sobre a humanidade inteira as graças eficazes, de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita é o fruto entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sou vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos o terceiro saudação ao povo dos anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela intercessão de São Miguel, do coro celeste e dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa. Assim como nós perdoamos aquele no céu ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e seu voz entre as mulheres. Bendita é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e seu voz entre as mulheres. Bendita é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e seu voz entre as mulheres. Bendita é o fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A quarta saudação ao coro dos anjos. Pela intercessão de São Miguel, do coro celeste, da dominações, para que o Senhor conceda a graça, de dominar nosso sentido, e nos corrigir, da nossa maus paixões. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, socorrei, se pometes necessitarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira. As graças eficazes, vós se chamam de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje perdoar e nos ofensa. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita o seu vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. quinta saudação ao coro dos anjos, pela intercessão de São Miguel do coro celeste, das protestas, para que o Senhor conceda, de proteger, nossas almas, contra esse lado, e tentações de Satanás e dos demônios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja em vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, a livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é o fruto entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salgais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta sétima saudação ao coro dos anjos, pedimos a São Miguel Arcanjo, quem como Deus, para livrar-nos das tentações, dos vícios, da maldade e da violência. Pela intercessão de São Miguel, do coro celeste, dos principados, para que o Senhor encha nossas almas, do Espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei-se fomente, mas se acesarem. Mãe de Deus, derramai-se sobre a humanidade inteira. As graças eficazes em vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não deixei cair em tentação, malivrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sou vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sou vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sou vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sou vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Nesta oitava saudação Pela intercessão de São Miguel Do coro celeste e dos arcanjos Para que o Senhor conceda o dom da perseverança na fé Nas boas obras Afim de que possamos chegar a possuir a glória no paraíso Meu irmão, minha irmã Quantas fés se encontram abalada Quantas pessoas se encontram Com a fé Abalada Por tantas situações Reze, peça muito a Deus o dom da fé Não permita que a sua fé seja Neutralizada Saiba o que Jesus diz Se tu tiver fé do tamanho de um grão de gostado Tudo o que tu pedir Tu alcançarás Por isso, meu irmão, minha irmã Rezemos por cada um dos irmãos Que estão esmurecidos na fé E por todos aqueles Que Deus usava os seus corações Para praticar a caridade Como diz lá Lá na No livro de Eclesiástico Se eu não me engano Não falo a memória Eclesiástico vai dizer Que a caridade apaga a multidão de pecados A fé sem obra é morta De São Tiago A fé com a caridade Ela caminha junto Pedido a São Miguel Arcanjo Que conceda o dom da fé Que renove em nossos corações Uma fé inabalável Uma fé confiante Como a fé da Virgem Maria Dos santos Dos patriarcas Dos mártires Dos profetas Para que essa fé Seja alicerçada Na palavra de Deus Na rocha Que é Jesus Cristo Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre a mim Ó meu Jesus Perdoar Livrar do fogo do inferno Levar as almas Todas para o céu Socorrer Principalmente Mas se acesarem Mãe de Deus Derramar E sobre a humanidade inteira As graças eficazes Vossa chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Pai nosso Que está nos céus Santificado Seja em vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Não dá hoje Perdoar em sua ofensa Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixei Cair em tentação Malivrai do mal Ave Maria Cheia de graça Senhora é convosco Mente seu voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora é convosco Mente seu voz Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora é convosco Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezemos nesse momento Meu irmão A nona saudação Ao coro dos anjos Pela intercessão De São Miguel Do coro celeste Dos anjos Para que sejamos Guardados por eles Nesta vida mortal Para que sejamos conduzidos Por ele Na glória Eterna No céu Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai Livrai do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Socorrei-se Palmente As que mais Cercisarem-me Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade Inteira As graças eficazes Vós se chamam de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Não dá hoje Perdoai Sua ofência Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixei Cair em tentação Mas livrai do mal Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita o vosso Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita o vosso Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita o vosso Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nesses quatro Pai nosso Pai nosso Em honra Que está no céu Que nos dá hoje Perdoar Pai do mal Pai do mal Rezamos Esta oração Com confiança Meu irmão Minha irmã Você não tem Grande problema Você tem Um grande Deus Diante do seu problema Quem como Deus Ninguém como Deus Ó gloriosíssimo São Miguel Chefe Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião Das almas Vencedor Dos espíritos Rebelde Amado Da casa De Deus Nossa Admirável Guia Depois de Cristo Vós Cuja Excelência E virtude São Emitíssima Dignável Livrar De todos Os males E nós Todos Que recorremos A vós Com confiança Fazei Pela vossa Incomparável Proteção Que adiantemos A cada dia Mais na felicidade Servi a Deus Rogai por nós Bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja De Cristo Para que sejam Dias das suas promessas Amém Deus Todo-Poderoso Eterno Pelo Prodício De bondade E misericórdia Para a salvação Dos homens Escolheste Para o príncipe Da vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-vos dignos Nós vos pedimos De sermos Preservados De todos Nossos inimigos Afim de que Na hora da morte Nenhum dele Possa inquietar Mas que seja Dados Sermos Introduzidos Por ele Na presença De vossa Poderosa Agusta Agusta Magestade Pelo merecimento De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Meu irmão Minha irmã Que a graça De Deus te conceda Saúde Do corpo e da alma Eu quero pedir a você Nesse momento Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva no canal Ajude Ao canal Cresci Dê um like Ative o sino De notificação Para todos Os vídeos E compartilhe Com os contatos Do seu Whatsapp Nos grupos E seus amigos Do contato Para que Você possa Levar Esta Quareza São Miguel Arcanjo A vários Corações A vários Irmãos e irmãs Que precisam Das nossas Orações Seja O missionário Anunciador Da Boa Nova Conduzindo Esta mensagem Esta oração A muitos Corações Pedimos Assim a intercessão Da Virgem Maria E São Miguel Arcanjo Para que Deus Pai Em sua bondade Derrame-se Nós as bênçãos Do céu Ave Maria E derrame-se Sobre nós As nossas Casas As nossas Família O nosso estado E o nosso país E cada catequista As bênçãos do céu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Compartilha Do Pai